Seguindo, chegou o momento da gente conectar os veículos do Grupo RIC de Comunicação. É a RIC TV coladinha junto com o portal RIC Mais para trazer destaques da internet para você. Roda a vinheta! Sempre cuidando do nosso portal, ela é o menino Neymar Júnior do portal, é a Bruna Mello, trazendo as informações riquemais.com.br barra londrina. Você vai acessar o nosso portal, a Bruna deixa sempre muito bem atualizado para quem está em casa. O seu destaque, Bruna, boa tarde para você. Boa tarde, Buganza, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. O primeiro destaque de hoje é uma atualização, Buganza. Aqui no Balanço Geral de ontem, nós mostramos o caso da pequena Helena, aquele bebê que durante, um pouco antes do velório dela, um bebê natimorto, né, não resistiu ali, e ela foi, foram abrir o caixão da Helena e encontraram um saco de serragem. E eu trouxe atualizações desta história. A versão da funerária e do hospital. Olha só. Começamos então pela versão da funerária. Ali na matéria do RIC Mais, você pode conferir que ele explica, a funerária, a empresa então explica que eles foram até o hospital, que era em outra cidade, e fizeram ali o procedimento, perguntaram para a família se eles queriam ver a criança, a família naquela dor, né, de perder um ente, não se recusaram. Então, pegaram somente um saco que estava disponível pelo hospital e levaram até Imbaú, Imbaú, cidade que fica ali na região dos Campos Gerais de Curitiba, e onde aconteceria o velório. Na chegada ali, eles foram, a família quis trocar a roupinha da Helena, mas quando abriram, encontraram a serragem. Versão do hospital. Eles estão apurando o que aconteceu e admitiram que, de fato, houve uma confusão, mas que todos os procedimentos foram feitos de forma correta. A Helena estava no necrotério, seria retirada pela família, mas ainda estão tentando investigar qual que foi essa confusão de não pegarem de forma correta o corpo, ao invés de um saco. Este caso continua em atualização e a gente te mostra, continua te atualizando sempre lá no RIC Mais. É, porque é importante, Bruna, a situação é a seguinte, a funerária e o hospital, eles se manifestaram nesse momento, mas com certeza a polícia vai continuar as investigações. A polícia vai querer saber realmente o passo a passo, dessa forma como o corpo foi retirado do hospital, ou não foi retirado do hospital, não é? Como saiu esse caixão desse jeito, quem teve o contato com esse corpo. A polícia tem que ouvir testemunhas de dentro do hospital, Bruna, saber quem que realmente teve acesso a esse prontuário, quem liberou esse caixão, onde não estava o corpo. A polícia vai investigar tudo isso. Vai investigar, até porque, Buganza, na nota da funerária, eles falam que ali onde o hospital levou o agente funerário com a família, tinham vários bercinhos vazios e em um bercinho estava esse saco. E foi o saco que eles retiraram ali com a supervisão de um funcionário do hospital. Então, por que aquele saco estava ali? Enfim, eles justificam que a família não quis ver o bebê naquele momento, mas é toda uma questão que não deveria ocorrer erro. E ocorreu. E é uma dor de uma família ali e um caso que a polícia civil continua investigando porque tem que ser apurado. É inaceitável imaginar que saia um caixão com pó de serra de dentro do hospital. É 13 e 44. Vamos seguir. Tem mais destaques no portal Riquemais, junto com a Bruna. Temos. Agora a gente vai para a região ali de Jandaia do Sul. Olha só que iniciativa bacana. É uma iniciativa que já acontece em outros estados do Brasil e agora está acontecendo aqui no Paraná. Pelo 10º Batalhão da Polícia Militar, que atua em Apucarana, em cidades da região, eles estão levando o DEP, um cachorrinho ali, que ele visita a paz da região e faz terapias assistidas com as crianças. Olha que bonitinho essa interação. O objetivo é ajudar na percepção, no desenvolvimento dessas crianças. É tudo feito com apoio da Polícia Militar, dos professores, das famílias. As fotos são lindas ali. E o cachorrinho, ele é muito dócil, é lindo. E a gente teve as informações da Polícia Militar desta primeira ação que aconteceu na segunda-feira. 16 crianças foram atendidas. Tudo correu de forma maravilhosamente bem. Isso vai ser repetido também. Trouxe aqui o cronograma. Em cidades como Cambira, Marumbi, Novo Itacolomi e Apucarana também. Então, teremos outras apais que receberam a visita do DEP e da Polícia Militar para essas terapias assistidas. Legal demais. Mas eu sou um apaixonado por cachorro. De verdade, acho muito legal, acho terapêutico, com certeza. Tem muita gente que sai da depressão, Bruna, quando arruma um animalzinho. E o bichinho, o cachorro dá muito carinho, né? É diferente do gato. O gato é meio independente. O gato não dá muito aí para você. Os donos de gato vão cortar essa parte e vão reclamar na internet. Mas é verdade. As pessoas gostam de gato justamente por conta disso, que o gato é meio independente. Tem gato que não, tem gato que gosta de ficar pertinho. Tem gato que não está nem aí. A hora que ele quer chegar perto de você, ele vai. A hora que ele não quer, ele vai dar o rolê dele. Entendeu? O cachorro não. O cachorro é apegado, né? Eu gosto de gato também. Mas eles têm esse temperamento diferente, não tem? Com certeza. E o cachorro, assim, é uma companhia que é para a vida toda. Recentemente eu perdi um que estava com a nossa família há 11 anos. Foi uma dor imensurável. Mas toda a felicidade que ele trouxe para a gente, a gente aguenta, porque ele foi um excelente companheiro. Com certeza. Eu sei que você fica emocionado, porque eu perdi. Fico. Ano passado, a Sofia faleceu também, era a nossa cachorrinha de casa lá. Ixi! O que eu chorei, o que a mamãe chora. E com certeza faz muita falta. Eles têm esse tempo... O triste é isso, né? Que eles têm esse tempo curtinho de vida junto com a gente, comparado ao ser humano. Mas dão um carinho gigante para nós. Vale a pena. 13h47. Vou dar um tempinho para a Bruna respirar para trazer o último destaque para a gente, Bruna. Vamos lá, Buganza. Porque eu trouxe um vídeo que viralizou. E a gente sempre explica esses vídeos que viralizam nas redes sociais e a gente te conta a história desse vídeo. Por quê? Uma câmera de segurança do Pará, e eu trouxe a cidade aqui, São Félix do Xingu, registrou um acidente, na verdade, mas que assim, ó, é de arrepiar. Por quê? Você vê ali o pai segurando a criança de um ano em cima da moto. E ele arranca segundos, milésimos de segundos antes desse carro pegar na moto e arrastar metros à frente. Olha que desespero, Buganza. Essa imagem viralizou ali. Às vezes as pessoas não sabiam onde aconteceu e tudo mais, então aconteceu no Pará. Repara que o pai está ali brincando com o filho e ele arranca no momento que a caminhonete chega e leva embora a moto dele. E ele se revolta tanto que ele chega a tirar o boné, joga no chão e ele vai atrás dessa caminhonete. Mas eles já tinham ido embora também e não tenho registro se ele conseguiu pegar este motorista. Mas que situação que dá uma agonia, Buganza, de assistir. E por sorte, ninguém ferido, somente danos materiais nesta moto que ficou para trás. Não sabemos da caminhonete, porque como as imagens mostram, eles foram embora, levaram. E eu fiquei assistindo essa imagem tentando interpretar por que essa moto foi em direção a eles ali. Porque, de fato, passa outra moto ali, mas estava em outro sentido da via e não estava atrapalhando. Mas esse é um caso que também será apurado. A imagem ficou, então, foi registrada no final de semana e agora está viralizada em todas as redes sociais. E tem um detalhe interessante dessa imagem, viu, Bruna? Eu tenho certeza que você viu. Enche tela com a imagem. As duas mulheres, parece que são mulheres, né? Que estão ali na moto. Estão sem capacete. Que é muito comum também no Nordeste. O pessoal, para usar capacete, é difícil. Mas, ó, elas vêm sem capacete. E o que me parece, Bruna, na imagem, é que é o seguinte, a moto vai um pouco para a direita. Eu não sei se o carro tenta atirar. Depois ela volta da pista, ó. Ela volta do outro lado da pista e cruza. Eu não sei se ele vem lá de trás tentando desviar dessa moto. Acaba perdendo o controle e atinge a moto em cheio. Mas, pelo menos, não acertou nem as duas mulheres e nem a criança que estava ali. Não tivemos feridos nesse caso, não é, Bruna? Sim, é um detalhe muito importante que você traz, Brunson. Porque, imagina, se pega a família, se pega essas duas mulheres que estavam sem capacete. Uma tragédia poderia ter acontecido nesse momento ali. Chama atenção pelo fato impressionante do pai ser rápido, das mulheres também se livrarem e da caminhonete ir embora ali. E a revolta também desse pai, que quando ele percebe ali naqueles poucos segundos depois do acidente, ele percebe o que poderia ter acontecido. Ele tira o chapéu, joga no chão, revoltado, sai correndo naquele momento de raiva, né, que dá. Mas não temos informações sobre prisão ou qualquer outra questão policial neste caso. Somente a Câmara de Segurança, mas aconteceu no Pará. 13h50, quer saber mais? riquemais.com.br barra Londrina, direto aqui para a nossa cidade, riquemais.com.br para saber as informações de tudo o estado. Obrigado, Bruna, mais uma vez. Obrigada. Bom trabalho para você e até amanhã. Bom trabalho. Tchau, tchau. Até o Cidade Alerta também, que eu vou estar acompanhando. Ah, beleza, combinado. Obrigado, Bruna. Até 13h50, lembrou bem. Seis da tarde tem Cidade Alerta com Buganza. Mais uma vez, estou esperando por você também com muita informação. Fechou? Ó.